Olá a vocês de casa! Ih, eu já vi que eu tô sem relógio, hein? Vai ser fácil eu não me atrasar hoje Porque aquele ali de trás tá parado Ah, mas eu vou ter que ficar apertando Não dá Apertando só assim? Então Já é demais Bom dia! Bom dia pra quem? Depois dessa história É, não, olha, é a minha cara Tá toda amassadíssima Porque eu amassei ela no chão, né? Eles deitaram hoje Dormi no chão porque Porque o olho não deixa Quando faz malcriação, dormi no chão, tá pensando em quê? Porque o Leozinho não dormia a noite inteira Ele me chamava, chamava, chamava Ele tá meio gripadinho Aí ele me chamava, chamava E eu não sei sabe o que, vou dormir aqui E agora que ele é seletivo Eu sou quem ele quer, não é qualquer um Eu fui ali ajudar ele agora No cocô Sai, sai, sai Você não sabe lidar com isso direito Não, eu tô limpando até ontem, rapaz Que história é essa? E foi engraçado que Ele tava sem a calça Aí ele mostrou a calça pra ele no chão E a calça do Super Mario Aí eu falei, olha a calça do Mario Aí ele, não, não, do Leleu Que história é essa? Quem é Mario? A essa hora da manhã, essa calça é do Leleu Mano, é Mario o quê, rapaz? Fala que não é justo É justíssimo Errado sou eu e eu assumo isso Férias, bicho Férias não tem férias Férias pra quem? Férias pra quem? Férias pra quem? Pra todo mundo que tá de férias Mas olha que doido A gente Resolveu fazer esse vídeo aqui Porque fazia muito tempo Que eu não vi a galera entrar num hype desse Com podcast A galera entra em hype com série A galera entra em hype com filme Mas o tempo atrás Foi impressionante também Com o mesmo cara O assunto que ele escreveu A matéria que ele escreveu virou hype também Virou E não era podcast, era matéria Ele é incrível, eu não lembro o nome do cara Francisco Não, o Chico Felipe eu lembro Não lembro o nome do cara que ele escreveu a matéria Que ele era conhecido aqui em São Paulo Como o Fofão da Augusta Só que é uma escrita tão sensível E tão preocupada de fato Com a história da pessoa E de trazer luz Ele é uma narrativa que não Não era importante Ou que a galera nem Pensava que poderia ser algo Se você não leu essa matéria Procura É muito bom Felipe Felipe Fofão da Augusta Fofão da Augusta E aí Eu já estava acompanhando ele desde essa época Eu segui ele nas redes sociais e tudo mais E ele tem um outro podcast Que é muito bom também Que se chama Além do Meme Que ele pega alguma figura do Que virou meme, que viralizou E vai atrás da história dessa pessoa Quem que é? Um monte de gente amor Desde o Nicinho Orfale Que eu acho que você vai lembrar Grávida de Taubaté E ele faz uma Uma Crônica narrativa ali né Da história dessa galera E é um estilo de jornalismo gonzo Que é o que o jornalista se coloca Ali no lugar né Da matéria Vai a fundo ali pra pesquisar É uma investigação mesmo Isso Nesse quesito ele é o meu jornalista favorito hoje E essa história Eu esperei pra começar a ouvir Eu comecei a escutar também faz umas 2, 3 semanas De tanto ver a galera compartilhando Como eu já respeitava o trabalho dele Mas eu não tinha escutado ainda porque tinha um preconceito meu Porque eu olhava a mulher da casa abandonada e a arte E eu falava Putz cara Hum Que terror assim Mas você não confiava no nome do cara? Por isso que eu fui ouvir Ah tá Mas eu tinha essa resistência tipo Ah deve ser bom mas ai que preguiça Casa mal assombrada Nossa meu Pô Chico Aí eu pensei Talvez ele vai dar uma reviravolta ali no final e tudo mais Aí você escuta o primeiro episódio E você já fica completamente chocado Quando a gente tá gravando esse episódio aqui Ainda falta lançar a entrevista com ela Que eu já sei que o próximo episódio vai ser a entrevista com ela É hoje que vai lançar É quarta? É Toda quarta Mas hoje é terça É gente Ah é Não ia lançar mesmo esse vídeo aqui Enfim aí Esse vídeo a gente tá gravando antes de escutar a entrevista com ela Mas eu já vi alguns vídeos com ele Falando que essa entrevista é absurda Que É tão louca Que ele O namorado dele escutou a entrevista que ele tava fazendo pelo telefone E ficou perguntando pro Chico Não é uma atriz né? Não Não é possível Não é possível que ela tá falando um negócio desse Então eu tô muito curioso de saber O como né Que vai se desenrolar agora É Essa história Mas pra quem chegou aqui de paraquedas e não sabe do que a gente tá falando O podcast aí daqui pra frente é spoiler Fica por sua conta e risco Mas não tem tanto spoiler porque é uma história que de fato aconteceu E vale muito a pena você acompanhar a narrativa e como ele traz os dados dessa história Você me contou a história de começo até o fim Mas quando eu fui escutar o podcast eu fiquei É outra coisa É uma experiência Porque parece Me pareceu a saber aqueles teatros antigos de rádio Só que é real Só que a diferença é que é reality Tipo E o que que é maneiro disso né? Porque ele sai realmente com o gravador Do jeito que os antigos faziam Sim Liga o gravador e começa a conversar com as pessoas Então você acompanha um diário em áudio daquela história Exatamente Só que assim a narrativa O som de ABH que ele coloca tipo a musiquinha no fundo Te dá essa sensação de como que fosse realmente a contação de história Exato E aí o que que aconteceu? Tem uma casa e são duas coisas que eu quero falar nesse vídeo O primeiro tipo da história absurda que é E o quanto as pessoas são doentes também Porque virou um hype das pessoas irem na casa dançar na frente da casa Olha a loucura do negócio Onde vai? Mas vamos por partes Vamos por partes que estou empolgado A história é sobre uma casa Aliás sobre uma mulher que está numa casa abandonada em Genópolis Para quem não é de São Paulo, Genópolis é um bairro muito rico É um dos bairros mais nobres aqui da cidade E ali um metro quadrado é uma fortuna Você só tem apartamentos assim de milhões para cima É um negócio quase surreal A gente era vizinho daquele bairro Exato A gente morava na Santa Cecília Que é grudadinho É o Chico Feliz também Ele morava na Santa Cecília Ah é? Que já não é tão nobre Comparado com Genópolis Comparado com Genópolis Mas é realmente Você enxerga a divisão do bairro pelas ruas Você entra numa rua que já é Genópolis Já é outra coisa E aí no meio desse lugar tem uma praça lá Que é a Vila Boim Que a gente também tem história lá Nessa praça Mas enfim, é uma praça ali É... Da elite, né? Nem tem asca Tira essa asca É da elite aquela praça E aí ali nas redondezas tem essa casa Que distoa completamente desse ambiente de riqueza E distoa completamente desse ambiente de riqueza Sim E aí o Chico já estava curioso Por conta de saber só a história da casa E aí ele descobriu que existia uma mulher Que morava naquela casa Só que é uma mulher toda excêntrica Então ela vive com a cara empapada de De algum creme Ou alguma coisa Tem gente que fala que é hipoglose Tem gente que fala... Pelo grosseiro assim Pelo tão branca É, então... Parecendo que a cara dela Tela toda de hipoglose E ela vive ali, né? Arrumando confusão com os vizinhos E a última briga que o Chico acompanhou Aliás, que foi o que fez ele ter o contato com ela Era a briga para não derrubar as árvores E aí na cabeça dela existia toda uma Conspiração da máfia Que tirava as árvores e recebia por isso Enfim, mó doideira Só que a partir daí Você vê que a história Ela é mais absurda ainda Porque ele começou esse trabalho Meio com dó dela Falar... Vou contar a história dessa mulher Deve ter alguma coisa Uma senhora abandonada E tudo mais Nanã Só que quando ele começou A pesquisar sobre a casa Ele encontrou uns comentários De uma galera falando Essa mulher é forajida do FBI Ela é perigosa Ela cometeu um crime horrível E você fica Caraca, que crime que ela cometeu E ela... O que que ela fez? Ela fugiu para o Brasil Depois de ter escravizado Por mais de 20 anos Uma mulher nos Estados Unidos E o Chico ainda tem todo um cuidado De não expor o nome da vítima É um trabalho jornalístico ali muito delicado mesmo Ele ainda tomou, sei lá, o cuidado De não falar o endereço certo da casa E eu ouvi uma entrevista dele Num outro podcast chamado Milkshake Chamado Wanda Onde ele explica que tem toda uma equipe jurídica Apoiando o trabalho dele Para saber exatamente onde que ele consegue O que que ele pode, o que que ele não pode O que que de fato é público de interesse de todos Sim, ele não falou o endereço Mas meio que todo mundo sabe né É porque... É Eu entendo também Porque se ele conta essa história Sem falar o bairro Não vai fazer tanto sentido Descontextualiza demais É importante saber que Essa história acontece ali Porque as consequências Só foram dessa maneira para o crime Porque ela está naquele lugar Que é um lugar intocado Digamos assim E todo mundo sabia né Todo mundo sabia cara Os vizinhos Todo mundo sabia do crime que ela cometeu E beleza Não, tinha gente que era indignada Indignada Sim, mas naquela circunstância Não tinha... O meu ponto do beleza É que amor É uma pessoa que cometeu um crime Todo mundo sabe onde ela está Ela está foragida do FBI E beleza E beleza Não estou falando para fazer justiça Com as próprias mãos Sim Mas o quanto que isso seria tão prolongado Se essa história fosse em outro bairro Esse é o meu ponto Sim Que provavelmente uma pessoa não ficaria foragida Você não se esconderia da polícia Pelo contrário Ela contava muito ali com a polícia Porque ela vivia chamando a polícia para tudo Para tudo Chamava a polícia para tudo Essa casa pertencia à família dela O pai dela Que já era família muito De muita grana É De dinheiro De poder Enfim Não era qualquer família Uma família importante Isso E aí a treta É que quando ela foi morar nos Estados Unidos com o marido O marido tinha recebido uma proposta lá Para trabalhar com um engenheiro de produção Em uma fábrica X E a mãe dessa mulher que é a Margarida Bonetti Deu de presente Olha que loucura Deu de presente uma empregada Para o casal E o casal levou essa empregada para os Estados Unidos Só que manteve essa mulher Em trabalho análogo à escravidão E tem um episódio que ele descreve muito bem O que significa trabalho análogo à escravidão Basicamente ela sofre ali torturas psicológicas Agressões verbais, agressões físicas Tem um episódio ali que a Essa Margarida Bonetti não gosta de uma sopa que ela fez E joga a sopa fervendo na cara dela Arrancava tufo de cabelo dela no ódio Sim E sei lá, eu ficava pensando Cara, como que a pessoa não fugia dessa situação? É que ela não sabia Ela nem entendia o tamanho e a gravidade ali do problema né Sim E ela não tinha direito de ter amigos Ela não teve direito nem de ir ao médico quando ela estava passando mal E ela desenvolveu ali um tumor na barriga Sim, vários tumores E eles não mentiam pros vizinhos que ela fazia tratamento com o médico do Brasil que dava remédio pra ela Mas era mentira Mas era mentira Mas enfim, é uma lavagem cerebral muito forte que a pessoa vira escrava aqui na cabeça Não tem noção de liberdade, não tem noção de vida, não tem noção de vida como ela é Só que aí, uma vizinha que resgatou ela Nas viagens que ela, que os dois faziam de volta pro Brasil Essa mulher ficava lá sozinha e mesmo assim ela tinha todas as tarefas ali pra fazer né Que era uma responsabilidade dela ali na casa Aham E ela começou a fazer contato com uma vizinha que percebeu os abusos Que entendeu o que estava acontecendo e com a ajuda de outros vizinhos fez o resgate dessa mulher Depois disso, o marido foi preso nos Estados Unidos Sim Cumpriu a pena, saiu em 2007 da cadeia Ele é cidadão nos Estados Unidos Ele virou, ele virou Ele ganhou cidadania lá Sim E aí, essa Margarida Bonetti, ela aproveitou a brecha de que o pai dela tinha falecido ali em 98 E fugiu pro Brasil Uhum E veio pra cá Então ela ficou foragida Rolou lá o processo nos Estados Unidos, o marido foi preso Mas o cara tá suave ainda Suave que eu digo, tá lá, com um trabalho, um gerente executivo de uma empresa grande ainda E aí você pensa, que absurdo, como pode um negócio desse E tem um episódio na série que fala só sobre os casos recentes de resgate de pessoas Que estavam em situações parecidas com a dessa vítima No Brasil Uhum E a gente tá falando de coisas assim, de dois anos atrás Muito louco Que tem uma senhora, a dona Madalena Que ela foi basicamente escrava desde os oito anos de idade, tipo Foi libertada agora, uma idosa Então ela teve a sua vida inteira privada de tudo De ter amigos, de ter um estudo De ter as próprias escolhas, de passear E são coisas assim, tão simples no nosso dia a dia Que a gente nem entende o valor dessa liberdade E aí você vê que tem gente que se sente no direito de fazer isso E a principal desculpa de todo mundo é Ah, mas eu tratava igual da minha família É da família É da família Por isso que eu não dava salário Por isso que... Mas ela não quer ficar no quarto Porque ela é muito humilde Ela quer ficar nesse quarto É, eu ofereci, mas ela não quis E aí essa dona Madalena recebia vinte reais E ela tinha que com esses vinte reais Comprar um sabonete próprio, sabão em pó próprio Porque a família não deixava usar nenhum papel higiênico no banheiro É esse nível de loucura E aí a pessoa acha que tá fazendo uma caridade ainda Ah, mas eu tô ajudando Tiramos ela da rua É, é muito, 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 muito doido E o quanto que essa história ela tá enraizada nas pessoas, né Não em todas, né Mas tem muita gente que pensa que Ah, mas é ok, isso não é mal E juro, isso não entra na minha cabeça É uma parada simplesmente absurda E aí a consequência desse hype todo do podcast Fez com que esse lugar virasse um ponto turístico Então agora Tem dois carros de polícia lá Protegendo a casa Pra ninguém engordir, né Não é muito louco É, protegendo a casa E pelo visto acho que os familiares da Margarida Foram lá e resgataram ela, né Tiraram ela de dentro da casa E aí o Instituto da Luisa Mel A Luisa Mel é uma apresentadora de TV Que ela tinha um programa e ela é uma Ativista da causa animal Aham Então ela é Ela é uma figura importante pra fazer resgate de animais também Que tão... O nome dela já virou tipo um nome simbólico, né Isso E que todo mundo, ó, deixa a Luisa Mel É isso É Vou chamar a Luisa Mel E aí tinham duas cachorras que estavam na casa Que a... essa Margarida tinha E uma coisa, um detalhe que eu achei muito doido quando eu tava ouvindo Que quando ela conversa com o Chico e fala o nome das cachorras Ela fala Ah, é Ebony and Ivory O nome da... das cachorras E aí tem uma música do Steve Wonder com o Paul McCartney Que é Ebony and Ivory Live together in perfect harmony side by side, oh my god Enfim, a letra fala sobre igualdade É De como que o preto e o branco tão convivendo em paz no piano Com harmonia, fazem sentido, se complementam Mas no mundo não pode ser assim Que na sociedade é desse jeito Eu falei, caraca, ou essa mulher é muito sádica Ou simplesmente... Eu fiquei pensando, será que ela falou isso de sacanagem? Que tipo, ela sabia que o Chico tava ali por causa daquele crime E esse é o jeito de falar, imagina, eu racista aqui, ó Minhas dog, Ebony and Ivory Então, mas isso eu acho que faz parte também dessa... Aceitação? Não Desse psicotipo Que quando... ela não enxerga os próprios crimes Mas olha, pra ela, tipo, cortar árvore É um absurdo de violência e de meio ambiente É Agora, jogar a sopa fervendo na pessoa Beleza Beleza, por quê? Porque tá no dia a dia Porque... eu tô fazendo favor pra você Ou seja, ela vê o ser humano abaixo da árvore, né? Tipo, na escala de importância Esse ser humano, sim É Exatamente esse, né? Cacete Essa outra história de Madalena, né? Aham O dono era professor de faculdade, né? Não era uma pessoa ignorante que fazia esse tipo de nome O dono era um criminoso, né? É um criminoso, né? Então, você não pode chamar essas pessoas de ignorantes Mas o que que aconteceu na criação deles Sabe que me tocou também Quando o Chico tava descrevendo o jeito dessa mulher Na casa abandonada Margarida Bonetti Margarida Bonetti E assim, ela não tem condição, né? De comprar uma máscara É Mas mesmo assim, trata todo mundo como se estivesse abaixo dela É Aí ela foi junto da farmácia E fez E perguntou Ah, eu não uso tal máscara Eu preciso dessa Ah, eu uso só essa Tipo, você tá ganhando, né, João? Favor Não Não é favor Aí ela fez meninas não tocarem na máscara dela Porque ela vai usar Você não pode tocar nela É É muito, é muito louco Muito louco E eu percebi que eu já ouvi esse tipo de tom de voz Inclusive, inclusive no trabalho Sim Ah, opa É Tem pra caramba Esse gentil imperativo Aham Que dá mais raiva, sabe? Às vezes É uma Um jeito Grosseria velada É Mas enfim Infelizmente no mundo Em pleno 2022 Temos a escravidão não só no Brasil Como no mundo inteiro Assustador Assustador Aí você passa a valorizar mais ainda a sua própria vida, né? Uhum Na Rússia tem umas histórias assim? Tem Mas diferente Porque a gente nunca teve escravidão, né? Então a escravidão não é velada lá Tipo, é uma escravidão de fato crimes Tipo, as pessoas sendo Ah Sequestradas Cidadas E colocadas na Trabalhar em algumas plantações Provavelmente tem escravidão Sexual Mas assim Mulheres Pra outros países vão geralmente Isso acontece nos outros países O que eu mais ouvi é É isso Tipo, as pessoas Geralmente sem condições, né? Hum Sem muita condição e tal As pessoas sequestram Até pelo Popo mesmo Não, vamos, vamos ganhar dinheiro e tal Leva uma pessoa Sei lá pra onde A pessoa não sabe voltar Não sei fazer nada Tipo, não recebe dinheiro E fica lá 20 anos Trabalhando numa plantação Uhum E isso já ouvi falar, sim Mas é diferente do Brasil Porque essa história de empregada doméstica, né? É uma... É muito brasileiro, né? Uhum Tipo, na Rússia você consegue esse tipo de serviço Mas é muito caro e muito recente Quando realmente a mulher começou a trabalhar muito fora Uhum Então não estão ajudando do jeito que ajudavam antigamente Então apareceram esse tipo de serviço E agora até mais ainda Agora até... O que eu percebi É mais popular Tipo, o cleaning company chama Uhum Quando você chama uma vez por mês Ou uma vez pra cada duas fases Depende, né? Tipo, vem uma equipe E dá um geral Sim Agora esse tipo de coisa que eu vi já no apartamento Tem quarto pra empregada doméstica Isso eu nunca vi Muito doido, né? E um amigo me disse que inclusive essa maneira arquitetônica É ridícula Você ter um apartamento e um quarto de empregada E que geralmente é um quarto sem janela Pequenininho Realmente com uma cama ali E é... É grosseiro e horrível Só isso Tá chegando na Europa Na Europa Através dos brasileiros que vão morar, sei lá, em Portugal É mesmo? E aí eles querem que tenha esse... Esse quarto de empregada Que na Europa agora tem uma leva gigante de imigrantes, né? Imigrantes Da África Da Leste Europeia Faz sentido Agora esse trabalho tá ficando mais barato Uhum Enfim E ainda tem uma galera que vai lá tirar vantagem dessa história Dançando na frente da casa Fazer TikTok Fui dançar... É... Fiz um TikTok Dançando na frente da casa abandonada Ah... Isso sempre vai ter, né? É... Aí eu escutei tipo de uma galera mais jovem no meu trabalho Ah, mas eu não aguentei ouvir Não consigo ouvir porque... Porque o quê? Porque não consegue se concentrar num áudio de tanto tempo Nossa, eu não consegui parar Aí teve que procurar no TikTok um resumo Ah... Gente, eu que não sou nativa Vou falar português Eu não conseguia parar de ouvir É muito doido E pra gente... A contação de história é genial Não, não dá Não consigo prestar atenção Caraca Se você não consegue prestar atenção nisso Ferrou Em que você tá dando atenção? Imagina ler um livro Não tem como Já era Assistir um filme Ah, não dá Ah não, duas horas não consigo prestar atenção duas horas Tem um resumo de um minuto desse filme? Muito doido Muito doido Eu gosto de trailer Adoro trailers Adoro Hoje em dia o trailer entrega o filme todo mesmo Eles sabem inclusive os arcos que vão ter no filme por causa do trailer Estraga tudo Estraga tudo Principalmente... É... Eles colocam melhores momentos É Então se você não viu ainda Vai lá ouvir Impressionante É um tema... Legal pra refletir Mas dá um choque de realidade assim Que a gente precisa Precisa E tem essa falsa ideia de que... Ai, mas o brasileiro não é racista Ai, a gente é um... A gente superou isso Não superou nada não, cara A parada tá enraizada de um jeito muito forte ainda na sociedade Só não vê quem não quer E é muito doido porque... É... Minha mãe não passou nem perto de uma situação dessa, né? É muito diferente A sua mãe era... É Minha mãe era empregada doméstica E eu lembro de... Às vezes... Putz, não tem com quem deixar a criança Eu ia com a minha mãe pro trabalho Então eu ficava ali em um canto Enquanto minha mãe tava fazendo as coisas E sei lá... Tinha a casa que a mãe ou a mulher da casa Ela deixava e eu pegar os brinquedos do filho E tinha lugar que a minha mãe falava assim... Aqui você não pode encostar em nada Uhum... E agora eu entendo que não é minha mãe que era chata Era provavelmente a dona da casa que proibia Com certeza De ter alguma... Alguma interação ali de uma criança que não é a criança da casa com as coisas que tem ali Não é pra tocar em nada É... Não, tinha gente que trancava comida Uhum... Que, sei lá... Não... Aí... A empregada veio comer tudo Tinha cadeado no... No armário Eu lembro, tipo, sei lá... Da gente chegar e limpar a mesa do café Tirar tudo Guarda Pra não oferecer, sabe? Tipo, tá no meio da... Da... Da refeição Tipo, não é um negócio que... Ah, tá, tô acabando aqui Deixa eu só facilitar Não E aí tira, guarda as coisas e deixa o resto pra minha mãe limpar Uhum Nossa, eu ficava... Eu não entendi Mas eu ficava revoltado Tipo, porque eu tava acostumado Sei lá As visitas que a gente fazia na casa dos outros As pessoas ofereciam pelo menos um copo d'água, sabe? Uhum E você chega num lugar deles e a gente não te oferece nada Eu tô vendo as coisas ali Eu tava achando muito doido isso É... Não tô louco Eu não sei dizer, tipo Eu já vivi na infância Uns momentos quando você vai na casa da amiga E tipo E ela tá terminando de comer alguma coisa Meio que escondido, né? No... 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 Mas era época quando Comidas assim, diferentes Era muito difícil Restritos, né? De achar e tal É... Eu entendo isso hoje em dia, né? Mas no seu caso Não eram famílias Que precisavam, né? Não, não Que estavam faltando Não era Que era isso As casas, entre aspas Mais simples Uhum Eram as que a gente era melhor tratado Assim É mesmo? Olha só Até parece preconceito, né? Ah... Parece? É preconceito, amor É um jeito de se agravar Tipo, vocês não são... Não, não É preconceito Da nossa parte Tipo, parece... Da nossa parte Ah, os mais ricos Eles são mais chatos Os mais pobres São mais legais Lógico Não era todo Mas... Eu lembro que esses casos Mais absurdos Eram nas melhores casas Lógico que tem gente escroto Em qualquer lugar Vida essa mulher aí Que tipo, ela foi muito rica E que agora parece que não é tão mais Ou sei lá também Alguém na família ainda é rico A parte que é dela do dinheiro Tá com alguém Porque a família tem muita posse Ela tá... Totalmente descompensada Ela ficou virou doida, né? É Então alguém da família aí tá com essa grana Saúde mental com certeza ela perdeu Porque ela na casa não tinha água Não tinha luz Tá muito básico Luz tinha, mas não tinha o... Ah, não tinha... Água Água Então ela jogava fases na janela Tipo, a pessoa normal não consegue viver nessas circunstâncias Então ela já era completamente fora da casinha Completamente... Dentro da casinha e fora da casinha Fora da casinha É isso, gente Fica aí a recomendação Se você quiser um... Um conteúdo pra te deixar pancada das ideias Muito bom É isso, recomendo Recomendo Boa mensagem final aí? Valoriza a sua vida Na verdade Valoriza Isso Tchau Tchau Tchau